Laiá, 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 Laiá Lá, Laiá, 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 Laiá Vi does, ninguem assistiu ao formidável enterro de tua última qu Primeira Somente a ingratidão a esta pantera Foi tua companheira inseparável Acostuma-te a lama que te espera O homem que nesta terra é miserável Mora entre feras, sente inevitável Necessidade de também ser fera Toma um fósforo, acende teu cigarro Um beijo amigo é a véspera dos carros A mão que afaga é a mesma que apedreja Se alguém causa ainda pena a tua chaga Apedreja essa mão, viu, que te afaga Escarra nesta boca que te beija Vês, ninguém assistiu ao formidável emprego De tua última quimera Somente a ingratidão desta pantera Foi tua companheira inseparável Acostuma-te a lama que te espera O homem que nesta terra é miserável Mora entre feras, sente inevitável Necessidade de também ser fera Todo fósforo, acende teu cigarro O beijo amigo é a véspera dos carros A mão que afaga é a mesma que apedreja E se alguém causa ainda pena a tua chaga Apedreja essa mão, viu, que te afaga Escarra nesta boca que te beija 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 Escarra nesta boca que te beija